Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dois dias longos de muito trabalho, muita luta e agora nós estamos indo embora Hoje, pouca diversão, quase nada se divertiu, mas foi muito bom Conhecemos novos amigos Lembrando que hoje é dia 6 de fevereiro de 2015 Estamos aí se despedindo de Paranavaí Aqui não vai bem, não sei o que Não é? 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 Vamos lá. É isso aí, despedindo de Paranavaí. As gatas de Paranavaí. Tchau, Paranavaí. A pracinha é importante. Aqui é a pracinha. As caminetas minhas. As caminetas minhas. As caminetas minhas. Amém. 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 Amém.